Todos aqui já ouviram falar do Mutano, mas sabia que ele não é o único personagem com poderes de animais a descer, e que o homem animal não deve ser nem um pouco subestimado? Ficou curioso, então fica comigo que eu te conto tudo. Salve salve Illuminati na área, existem vários personagens por toda cultura pop com poderes de animais, podemos usar de exemplo Mutano, Vixen e até mesmo Cabeça de Teia da Marvel, mas ouso dizer que nenhum deles é tão poderoso quanto nosso personagem de hoje, o homem animal. Ficou curioso para saber mais dos poderes dele? Então fica comigo que eu te conto tudo sobre o magnífico herói de hoje, e já pode depositar o seu magnífico like aí embaixo, e deixar a sua inscrição. Já se inscreve aí para aumentar a quantidade de Illuminati no Youtube, e entra no grupo do Discord que vai estar aí embaixo na descrição, caso queira conversar ou saber um pouco dos próximos vídeos. Recado dado, fique com o vídeo! Depois de encontrar uma misteriosa nave alienígena enquanto caçava, a própria essência de Buddy Baker foi alterada por misteriosos alienígenas amarelos. Ele ganhou o poder de acessar o campo homofogênico, o campo que une todos os animais. Os poderes de Buddy continuariam a crescer ao longo dos anos, enquanto ele lutava para equilibrar o seu desejo de ser um herói e protetor da espécie animal e seu papel de pai. Antes de falarmos das suas capacidades corporais e quão fortes seus poderes são, por que não comentar um pouco sobre eles? No geral, homem animal possui apenas um poder, a sua ligação com o vermelho, uma força que liga todo o reino animal, sendo a mesma fonte dos poderes de Mutano. E essa ligação com o vermelho dá a ele o mimetismo animal. Buddy pode imitar qualquer habilidade de qualquer animal, e ele faz isso concentrando-se em um animal específico próximo a ele, ou como aprendeu mais tarde, extraindo o poder do reino animal em geral, o que permite que ele até mesmo imite animais extintos. Diferente de Mutano que se transforma totalmente em algum animal para ter as suas habilidades, o homem animal não precisa se transformar, podendo ter todas as suas habilidades, ainda com a sua aparência humana. Mas alguns animais podem o fazer se transformar. Outro fato, é que todo animal menor tem as suas habilidades aumentadas proporcionalmente. Ou seja, se ele usar as habilidades de uma aranha que pode levantar 120 vezes seu próprio peso, ele conseguiria levantar o seu próprio peso em 120 vezes, e não da aranha. Ou por exemplo, conseguir pular dezenas de metros de distância com as habilidades de um carrapato, mas ele não sofre nenhuma diminuição de seus poderes com animais maiores. Ou seja, se ele pegar a força de um gorila, ele vai ter 100% da força de um gorila, e ela não vai ser convertida ao seu corpo menor. Iniciando com a durabilidade do homem animal, ele é no mínimo surpreendente com seus poderes. Eu até mesmo ouso dizer que ele é um mini-tanker, mas começando por baixo, ele conseguiu levar um golpe que o mandou voando, e acabou caindo em cima de um capô de carro. E também conseguiu copiar as habilidades de um cachorro e de um pássaro, permitindo que ele sobrevesse a uma queda imensa. Ele também conseguiu receber uma pancada de um carro, mas se manteve firme sem nenhum ferimento. E bem, ele utiliza as habilidades de uma barata para sobreviver aos golpes de Overman, mais uma versão do Superman pós-crise. Em outro momento, ele se mostrou resistente ao ponto de aguentar uma explosão, mas tudo isso não é o mais impressionante do nosso homem animal. Buddy conseguiu canalizar a resistência de um rinoceronte e de um estegossauro, para conseguir sobreviver ao impacto direto de um avião com ele. E também conseguiu sobreviver a um ataque mais contido de espectro. Homem animal conseguiu até mesmo sobreviver a uma explosão temporal a 1 km de distância, o que foi algo extremamente quente, visto que em 3 km, a explosão ainda tinha força suficiente para derreter a neve instantaneamente. Por fim, as suas habilidades também se estendem à sua regeneração. O seu maior feito conhecido é o fato de ele ter conseguido regenerar um braço inteiro ao canalizar as habilidades regenerativas de uma minhoca. Saindo da sua durabilidade e correndo para sua velocidade, o quão rápido nosso homem animal é? Bom, isso é bastante variante, visto que ele tem a velocidade de vários animais. Ele, por exemplo, se mostrou rápido ao ponto de conseguir correr a 75 milhas por hora, ao copiar as habilidades de uma formiga, o que daria 120 km por hora. Em outro momento, ele conseguiu copiar a velocidade de um empala, e com essa velocidade, ele conseguiu correr a uma velocidade de 75 a 90 km por hora. Porém, a sua velocidade não se restringe à corrida. Ele, por exemplo, se mostrou rápido ao ponto de conseguir imitar a velocidade proporcional de um peixe, conseguindo assim nadar extremamente rápido. Ele também se mostrou conseguir saltar em uma velocidade superior à da luz, ao ponto de conseguir escapar da luz de uma lanterna e da visão humana, ao copiar as habilidades de uma pulga. Em outro momento, ele conseguiu voar tão rápido quanto um carro, e em outro, conseguiu até mesmo dar speedblitz em um tagariano, a mesma raça do gavião e da mulher gavião. E ele não é apenas rápido em movimento. Ele, por exemplo, se mostrou conseguir ter a habilidade de percepção de uma mosca, ao ponto de conseguir ver tudo 10 vezes mais rápido. O seu feito de velocidade mais impressionante foi o fato de ter conseguido roubar a velocidade de um devorador de sóis, conseguindo viajar séculos de anos-luz em um instante. Algo bastante impressionante. Mas claro, os seus poderes variam muito do animal que ele usa. Então, ele geralmente é mais lento ou mais rápido. Não tem uma medida certa. A força do homem animal vem geralmente do animal mais próximo que ele tiver para ter a força. Claro, isso nem sempre. Mas no início, ele, ao menos, precisava ver e estar perto do animal para ter as suas habilidades. No início da sua carreira, ele conseguiu os atributos de uma aranha. E com uma única mão, conseguiu levantar um jipe, que deve pesar no máximo meia tonelada. E provavelmente, ele levantaria bem mais. Já que algumas aranhas podem levantar 120 vezes o próprio peso. Em outro momento, ele, ao usar os atributos de um louva-a-deus, que geralmente pode levantar até 10 vezes seu próprio peso corporal, conseguiu levantar um carro. Em outra ocasião, ele se mostrou forte ao ponto de conseguir dobrar o metal. E também se mostrou forte ao socar um elevador com tanta força, que fez o elevador voar para fora do prédio, atravessando a parede. E lembrando que elevadores pesam cerca de 1.7 toneladas. E ele ainda conseguiu jogar para fora do prédio. Então imagina o quão insana é a força do golpe dele. Logo após ganhar os seus poderes, ele combinou a velocidade de um tigre com a força de um gorila, para golpear um elefante de 10 toneladas. E em outro momento, ele roubou os atributos de um dinossauro, e em seguida o golpeou e nocauteou. Indo um pouco para a teoria. O homem animal parece pesar cerca de 70 a 80 quilos, já que ele é bem alto e bastante indefinido. Então vou botar que ele pesa 75 quilos. Caso ele conseguisse ver as habilidades de um escarabrilho sagrado, ele poderia levantar até 1.141 vezes o próprio peso. O que seria 85 toneladas. Por fim, as suas habilidades de cópia. Podem ser usadas para copiar habilidades de outros seres como alienígenas. Visto que o homem animal se mostrou capaz de copiar até mesmo os poderes do Superman. Por fim, ao usar os poderes do Mfield. Ele conseguiu criar todo o universo do zero com esse poder. E claro, seguindo a lógica dos poderes. Se pode criar, ele pode destruir. Então, com o Mfield, ele teria o poder suficiente para destruir todo o universo para mais. Mas isso não é o nível de poder que ele tenha normalmente. Falando das suas habilidades mais gerais. Aqui vou citar alguns poderes e habilidades que o homem animal consegue copiar. Claro, eu não vou falar todos eles. Pois provavelmente o homem animal é o personagem com mais habilidades que já passou no canal. Provavelmente passando das centenas ou milhares. Afinal, existem milhares de espécies de animais no mundo. Um fato do seu mimetismo é que é dito que ele pode copiar as habilidades de qualquer animal até meia milha de distância. E mais para frente, essa distância é aumentado. E em outro momento, é dito que ele tem a capacidade de ter os poderes de qualquer animal do universo. Não se limitando mais à distância, o que provavelmente deixaria ele perto dos pesos pesados a descer. Visto que apenas com o poder do devorador de sóis, ele já tinha uma velocidade insana. Um dos seus poderes é imitar a camuflagem de um camaleão, podendo ficar parcialmente invisível. Além disso, ele também pode copiar as habilidades de um polvo e liberar uma bolsa de tinta, assim como eles. E também pode canalizar as habilidades de um animal não dito, que permite ele ter uma hipertensão articular. O homem animal conseguiu copiar as habilidades de um camarão pistola, conseguindo criar um estudo sônico que vence todos à sua volta. Porém, a sua habilidade talvez mais impressionante é a capacidade de se replicar das bactérias. Onde ele pode simplesmente criar dezenas ou centenas de outros homens animais com os mesmos poderes. Imagina só um exército de homens animais capazes de criar estrondos sônicos que poderiam matar centenas para milhares de pessoas. Ou centenas que se movem em séculos luz em segundos. Ou pior, imagina um exército de homens animais com cada um possuindo os mesmos poderes do Superman. Isso seria bastante insano. Sabe, sabe? Esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. O homem animal realmente é bastante impressionante. Eu mesmo não esperava que ele fosse tudo isso. Mas se você também se surpreendeu, deixe seu like aqui embaixo para fortalecer o canal. E se tiver algo a comentar, deixa aí embaixo que eu vou ler e provavelmente vou te responder. Recado dado, até a próxima!